A CIDADE NO BRASIL Oi Will, estamos aqui para lhe desejar boa sorte com tudo Apesar do pouco tempo de lhe conhecer, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa Eu espero que Deus lhe dê tudo de bom nessa nova etapa da sua vida, tá certo? Não esqueça da gente aqui, tá certo? Volte sempre Estamos de portas abertas, sempre lhe esperando aqui para fazer uma visitinha, tá certo? Que Deus lhe abençoe, tudo de bom para você Amém Boa sorte, beijo, beijo, tudo de bom, viu? Tchau, vou pro controle Por isso, queria agradecer por todo esse tempo aí, companheirismo E desejar sucesso nessa jornada nova Felicidade Will, já estou com saudade de tu O que é que eu vou arretar agora? Ah, meu Deus do céu, vou ter que ir lá para o comercial para arretar Não acredito nisso não Ó, já estou morrendo de saudade mesmo Beijo e sucesso Bem, não é tão fácil falar de Wilson, né? Que ele é uma pessoa maravilhosa Mas a gente vai sentir muito de sua falta Tudo de bom para você, que você merece Deus te abençoe A gente te ama Beijo Por isso, eu lhe desejo boa sorte Jesus te abençoe Mil cairão do teu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Amém? Will, boa sorte, viu? Tchau Isso, nós beijamos Toda sorte do mundo É o nosso novo desenvolvimento profissional Muito sucesso Muita garra Muita perseverança Vontade de vencer E boa sorte Oi, Will Boa sorte Te amo Vou me maquiar todos os dias, viu? Um beijo Tchau Will Sucesso, parceiro Aquele abraço E aí, quando eu estiver lá em cima Muita grana Me chama, Will E me adota Falar de Will é muito difícil Ele é uma pessoa muito querida por todos Vamos sentir muita saudade dele E tudo de bom para você Nessa nossa nova etapa da sua vida E não esqueça da gente Viu que te amamos muito Beijo Um abraço, parceiro Olá Eu não tive muito prazer De passar tempo Com o Will na loja Mas O mínimo que eu passei com ele Foi excelente Ele é uma pessoa Muito atenciosa Prestativa Proativa Todos os funcionários aqui da TAM Adoram o Wilson E eu não sou parte da TAM Ainda Mas Ele mora aqui no meu coração Wilson, você vai fazer falta Wilson, boa sorte nessa nova jornada aí Das poucas pessoas que eu conheço Você é uma das que Que tem mais de um coração Eu posso dizer isso com toda certeza E é isso, meu grande Tudo de bom para você Entre várias coisas que eu gostaria de dizer Eu acho que Primeiro Assim, parabéns Por você estar indo para Um outro lugar Estar sendo reconhecido Existem várias formas de reconhecimento Essa sua promoção É apenas uma delas Eu acho que anterior a esta Você já sabe Que o seu reconhecimento Ele vem do dia a dia mesmo Do respeito que os colaboradores Têm por você Especialmente as pessoas da loja Você é uma das pessoas Que eu escolhi Para estar na minha lista De espelhos Quando eu cresci Eu cresci assim Entre você Tudo de bom A outra coisa é que Muito sucesso para você Nessa nova etapa E tudo de bom Deus te abençoe Eu estou desculpada Mas você tem que ir agora O Will Faz pouco tempo que eu te conheci Mas Pelo pouco tempo que eu te conheci Pensei que você é uma pessoa muito especial Boa sorte Nessa nova trajetória De sua vida E quero dizer que estou torcendo muito por você Você é uma pessoa muito especial Foi um prazer ter conhecido você Por pouco tempo Espero que você Não esqueça Da gente De nós aqui Sempre venha nos visitar E um grande abraço Que Deus continue te abençoando E Siga nessa tua força Wilson Que pena que você vai sair Mas que bom que é para uma coisa melhor Ficaremos com muita saudade Você é um espetáculo Você é um espetáculo Andando de vida Você é maravilhoso Um beijo Boa sorte Esteja bem lá no novo setor Que você vai ficar E desejo boa sorte Oi Will Tudo bom? Eu te desejo toda sorte do mundo Quero que você se dê bem na sua vida Tenha muito sucesso na sua carreira E eu gosto muito de você Eu sei que eu posso sempre contar com o senhor E te adoro muito Beijão Boa sorte Fica com Deus Wilson Deixa de conversar móvel Calha a boca Passa Para o comercial Foi muito bom O tempo que ele passou aqui para a gente Foi massa Deu para aprender muito com ele E é isso aí Valeu E aí Wilson Boa sorte E você aí no comercial Te desejo muita sorte aí Nesse nova área aí Lá em Boa Viagem Né irmão? É isso aí Tudo bom Jesus abençoe É Grande Wilson Will Eu sei que eu te conheço há pouco tempo Mas uma das coisas que me fez vir aqui para a loja Foi saber que eu ia trabalhar com você Estou triste por você estar saindo Por eu não ter te conhecido tanto Mas muito feliz por você dar esse passo enorme na sua vida Muito sucesso Muitas felicidades E até agora eu estou esperando, viu? Aula de remissão internacional É isso Wilson Um sucesso nessa nova etapa aí E tudo de bom para você O amigo Leôncio aqui Maravilha o sucesso aí O Rio não vai embora Vamos sentir muita saudade Vai ficar um buraco bem grandão É, você é uma pessoa maravilhosa E a gente gosta muito, muito de você Você sabe a falta que você vai fazer Espero muito Que você venha aqui sempre para visitar a gente, tá certo? É, o Rio prepare o celular, viu? Porque quem mais vai ligar é a gente Mas quando você vai ligar O Rio boa sorte Eu desejo muita sorte nessa nova empreitada e sucesso Eu sei que você tem muita capacidade para isso Quando você quiser Você saiba que sempre vai ter muitos abraços gratos E com direito àquela velha balançadinha que só eu sei dar Beijão Oi, boa sorte aí na nova empreitada Valeu, boa sorte Não esqueça de mim não, tá? Estou te esperando Valeu, um abraço Tchau, tchau Obrigado por tudo Não, Wilson Nós estamos aqui na maior folia, né? Todo mundo gritando Para mandar uma mensagem para você A gente quer, eu quero, né? No caso Quero desejar todo o sucesso do mundo para você lá no seu novo emprego, né? É só a nova oportunidade que apareceu Que você possa se destacar bastante, como você sempre se destacou aqui Não é à toa que a gente está nos fazendo todo mundo um vídeo Para desejar boa sorte E dizer que a gente gosta muito, muito, muito de você Beijo Oi, eu estou aqui para te desejar tudo de bom nessa tua etapa Dizer que eu te adoro Que estou muito feliz pelo seu progresso profissional E dizer que além de líder Você simplesmente é muito humano Não só com os clientes externos, mas conosco Enfim, assim Aqui, Natão, você tem uma fã Que é rubi, sou eu Com crachá bonito Beijo grande, viu? Pouco tempo que eu te conheço Você tem uma ória perfeita Igual a de criança Não tem maldade Sim, sinceridade Wilson, eu quero desejar boa sorte para você Certo? É uma pena Nós estamos perdendo um cheque Excepcional como você Pela sua humildade E pela sua inteligência Mas eu te desejo Boa sorte Que Deus te abençoe A partir do momento que você for Sair do nosso setor Wil, felizmente nós temos que deixar essa mensagem para você Mas vai ser uma boa oportunidade para você De crescimento, Natan Você merece Tudo de bom Que essa nova experiência para você Seja como um degrau na sua vida E que você alcance tudo de bom que você merece Abraço, beijos Então, Wilson, eu queria desejar para você Muito sucesso Muita luz Que você nessa nova jornada Você tenha muito êxito Que você consiga superar as suas expectativas Calma, você vai aprender tudo que você está meio ansioso Vai fazer muita falta para a gente Não abandone os amigos A gente vai estar aqui esperando você de braços abertos A hora que você quiser e puder aparecer Um beijo no coração Te amo Volte logo A gente queria desejar a você Boa sorte nessa nova etapa da sua vida De que a gente vai sentir muito sua falta Mas ao mesmo tempo estamos muito contentes Por você ter atingido um novo objetivo na sua vida Boa sorte Eu gosto muito, muito mesmo de você Um beijo Você sabe que o carinho que eu sinto por você é enorme Que a gente tem uma afinidade muito grande E que eu sempre fico com você Em tudo que você faz Então boa sorte daqui para frente E venha visitar a gente, né? Não esqueça da gente De vez em quando Bate uma saudade Mas é isso Boa sorte Um beijo Foi o parabéns pela sua nova fase Embora a gente não vá se ver com tanta frequência Mas continuarei dando chau para você Da janela do meu apartamento É uma pena você sair daqui Eu não voltei mais com quem Brigar Com quem perturbar Mas continue sendo essa pessoa maravilhosa Que você é Você mora no coração de todos nós Te amo Bem Wilson Melo Boa sorte na sua nova Empleitada Como Comercial Sei que São mais Obstáculos Mas sei que você vai vencer Do jeito que você venceu aqui E nunca se esqueça Que Deus está no seu controle Na sua frente E para você Meditar sempre No salmo 91 Aquele que habita Nos esconderios do altíssimo A sombra do ano potente Descansará Queria assim Meu Deus Meu Deus Me refugia a minha fortaleza E nele descansarei Deus abençoe Grande E eu queria Dizer aí para você Que foi muito bom Trabalhar com você Realmente você tem Um carisma Uma simpatia Que nos ensina A trabalharmos cada vez melhor A persistirmos Nos nossos sonhos E eu queria realmente Desejar boa sorte Para você Na sua carreira Dizer que eu me senti Muito em sua falta Mas que foi uma pessoa Que deixou Grandes ensinamentos Para todos os funcionários Aqui Então continue sendo assim Essa pessoa sorridente Simpática Extrovertida E que mesmo Nos momentos difíceis Continua Sempre com esse sorriso No rosto Oi Will Tudo bom? É o seguinte Você estará Ausente Fisicamente Mas Estará Todos os dias Connosco Em nossos corações Tá? Um grande abraço Para ti Eu sei muito que vou lá não Eu só agradeço muito Toda a sua paciência Compreensão Suas puções de orelhas Amáveis Você não brigava comigo E Eu vou sentir muito Sola de você Chode não Não, chode não Hoje não Já chorei o suficiente Ali atrás Mas Muito obrigado mesmo Por tudo que você tem feito Aqui pra gente Ajudar a gente Sempre que a gente Precisava E Manter sempre contato Conosco Porque nós vamos precisar Muito Bastante Principalmente Remissão Interacional Dia de sexta-feira Noite Então Até mais E Até a boa Ai Wilson Eu tô aqui pra dar um vídeo pra você Desejar boa sorte na sua nova caminhada aí pela frente Eu fico triste por um lado porque a gente perde um excelente chefe Em contrapartida você merece alçar voos mais altos porque você buscou isso E tem esse direito Eu desejo boa sorte e fico feliz por ganhar um amigo E triste porque perde um chefe em potencial presente aqui na TAM Um beijo Tudo de boa Leila Tentar definir o eu é complicado O melhor chefe do mundo Pessoa humilde Bacana É uma pessoa que Mesmo sem querer consegue abraçar os problemas de todos os outros E Acho super difícil Essa outra chefe igual ele Uma coisa interessante dessa gravação A ideia foi de Lívia Mas eu ajudei a tentar juntar todo mundo É que Quando a gente falava assim Vamos fazer uma gravação pra Wilson Todo mundo ficava feliz Todo mundo fazia a maior festa Acho que isso só tem que representar todo o carinho Que várias pessoas têm com você E assim Hoje Eu não vou chorar Porque eu sei quem vai chorar é você A gente já tem conversado várias vezes Sobre a questão de De você ser uma pessoa insubstituível Então Ninguém é insubstituível Mas eu sei que pra achar outra pessoa igual você vai ser complicado Beijo Tchau Oi Will Eu gostaria de dizer que Você pra mim foi muito mais do que um supervisor Foi um amigo Alguém De Deus Alguém que Sabe Sempre tá lá pra Pra ouvir a gente Pra aconselhar a gente Eu vou sentir muita sua falta Muito mesmo Mas eu sei que essa nova etapa Foi Deus que me colocou No seu caminho Então Agarre com todas as suas forças E faça o melhor Pra ele Porque A ele toda a glória Amigo Eu te desejo Tudo de bom nessa nova fase E que vá com Deus Beijo É bom demais falar de isso Infelizmente Isso vai Fazer muita falta aqui Mas Ao mesmo tempo Nós estamos felizes Você ter conseguido Aquilo que você realmente quis Você falou comigo Pediu a Deus Que lhe orientasse E vai dar certo Desejo a você Tudo de bom Tudo de bom mesmo Vamos sentir falta a sua Mas estamos aqui Pra o que você precisar E sempre Nós vamos ligar pra você também Pra pedir apoio a você Adoro você Você é um irmãozão meu Fico feliz mesmo Um beijão pra ti O Will Tem um pouquinho tempo pra dizer Né E São muitas coisas pra falar Porque eu não tenho palavras Pra dizer o quanto você é querida Você sabe disso Todo mundo gosta muito de você Você é uma pessoa especial Né É Pelas suas atitudes Pela sua humildade O seu carisma E Eu não quero nem falar muito Pra não me emocionar Porque a falta que você vai fazer É enorme De não encontrar aqui no aeroporto Com meus bilhetes internacionais Correndo atrás de você Mas só tenho a agradecer Porque muitas das coisas da loja Foi você que me ensinou Né E ainda teria muito mais a aprender Mas agora você tá arrumando Pra outros ares Né Uma nova etapa na sua vida E desejo muito sucesso E eu sei que você vai ter Pelo bom profissional que você é Um beijo A gente ainda não caiu Que você vai sair daqui Vamos deixar É Esse Essas gravações Que a gente tá fazendo Com o pessoal aqui Da TAM No aeroporto Seus amigos Estão meio que empurrando Essa ficha a cair É O bom de ver É o carinho Que todos têm por você Em cada gravação A emoção Que cada um sente E assim A felicidade Por você tá Conquistando mais uma etapa De sua vida Mas a tristeza Por você tá nos deixando Você é muito querido Não só na TAM Não só na loja Não só no LL Como em todos os setores No aeroporto Nas agências de viagem Isso Isso tudo é Mérito único e exclusivo seu Pelo seu profissionalismo Pelo seu carisma Pela sua humanidade Pela sua justiça Pela sua bondade É Uma coisa que eu nunca vou esquecer É a época do Da virada do Amadeus Onde A gente via que você tava No seu limite físico Mas que nunca deixou passar isso pra gente Você tava ali Sempre unindo a equipe Mesmo cansado Sempre nos motivando Onde Cada remissão Era uma festa E Sempre aqui com a gente Nos dando força É Aprendendo junto com a gente Sempre com muita Humildade E muita força É Você vai fazer muita falta Não só o Wilson Chefe Como o Wilson Amigo Que sabe entender O problema de cada um A dificuldade de cada um E sabe passar isso pra gente E nos ensinar da melhor forma Eu sempre te disse E não vou parar de dizer Que você foi um anjo Que Deus pôs em minha vida Tem sido um instrumento dele É Como todos E você sabe disso Eu amo muito o Will Boa sorte Que Deus continue te abençoando Isso é só o início Das grandes coisas Que Deus vai fazer na tua vida Tem pessoas que são insubstituíveis E o Will é uma pessoa insubstituível Que a gente não tem nem o que falar Eu sempre disse a ele Que ele é um homem evoluído E que vai fazer muita falta pra gente aqui Que ele é um homem evoluído Que ele é um homem evoluído Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Primeiramente eu não quero que ele vai embora Pode? Pode Pode Para, 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 para Sim E aí! É, Paola! Sim, muito bom. A linha, manda. Bruna. Eu quero sair na foto também, peraí. Dá todo mundo tchau de uma foto. Tchau! Tchau! Gente, sexta-feira eu tenho o dia de Will. Dê um alô pra ele, a despedida. Tá gravando já. Tchau! 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 Oi, minha. Tudo é pra sempre. Tchau! 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 Tchau!